Sejam todos muito bem-vindos ao magnífico PlayTube Digital Channel. Adentrem agora ao mundo cativante de O Retorno da Lenda, um épico faroeste de 2021 que transporta o espectador para as vastas e perigosas terras do Velho Oeste. Preparem-se para embarcar em uma jornada emocionante, destinada a cativar os corações dos amantes do gênero. E agora, com a sua chegada ao catálogo da Netflix, trazemos todos os detalhes para que você possa mergulhar nessa experiência singular. Permita-se ser envolvido por uma história fascinante, ambientada no ano de 1906, que gira em torno de Henry, um fazendeiro viúvo que vive uma vida isolada ao lado de seu filho adolescente, o destemido Wyatt. Em uma tarde aparentemente comum, a propriedade de Henry é invadida por um grupo de foras da lei, feridos e desesperados. Compreendendo o valor da compaixão, nosso protagonista toma uma decisão audaciosa, ajudar esses criminosos. Contudo, rapidamente ele percebe que eles estão atrás de um tesouro oculto nas suas próprias terras. Conforme a trama se desenrola, o intrépido Henry revela habilidades surpreendentes, fruto de um passado marcado por sua participação como soldado na guerra civil. Sua destreza e coragem são postas à prova enquanto ele confronta os invasores, defendendo sua família e protegendo o que é seu por direito. Sob a direção de Potsy Ponsiroli e com atuações memoráveis, o filme apresenta um elenco estelar, encabeçado por Tim Blake Nelson no papel de Henry, Gavin Lewis como o valente Wyatt e Scott Hayes interpretando o líder dos criminosos. Esses talentosos artistas emprestam suas emoções aos personagens, recriando uma atmosfera que nos transporta para uma época marcada por duelos, traições e o constante conflito entre o bem e o mal. Tim Blake Nelson, o fazendeiro determinado Henry, demonstra mais uma vez sua maestria ao trazer a vida à jornada do personagem, um homem resiliente que protege sua família e defende sua terra com unhas e dentes. Sua atuação poderosa e emocional estabelece uma conexão instantânea com o público, emergindo-os nas profundezas da história. Já Gavin Lewis, no papel do jovem corajoso Wyatt, revela uma promessa do mundo cinematográfico ao apresentar uma performance cativante, demonstrando a coragem e determinação do personagem diante das adversidades. Por sua vez, Scott Hayes, como o líder dos criminosos, nos presenteia com uma interpretação convincente, trazendo à vida um antagonista formidável e revelando suas motivações ocultas ao longo da narrativa. O elenco é completado por um grupo de talentosos atores, que inclui Tracy Edkins como Al, Stephen Fendorf como Cashon, Richard Spate Jr. como Dugan, Max Arseniega como Stuwell e Brad Carter no papel de Branigan. Juntos, eles criam um conjunto harmonioso de personagens que enriquecem ainda mais essa história marcante. Uma curiosidade fascinante sobre o retorno da lenda é a dedicação minuciosa à construção do cenário, buscando recriar com autenticidade o ambiente do Velho Oeste. A equipe de produção meticulosamente trouxe a vida às fazendas, cidades e paixagens da época, garantindo uma experiência visual imersiva. Esse cuidado nos detalhes transporta os espectadores para dentro do universo do filme, permitindo que eles se envolvam completamente na atmosfera única do Faroeste. Esse longa-metragem é verdadeiramente um tributo aos clássicos do Faroeste, repleto de elementos icônicos que tornaram o gênero amado ao longo dos anos. Desde duelos emocionantes até traições surpreendentes, o filme mantém a chama acesa, honrando e revitalizando os elementos que conquistaram os fãs ao redor do mundo. Além disso, o retorno da lenda se destaca ao explorar a jornada de autoconhecimento do protagonista. À medida que Henry confronta os invasores e protege sua família, segredos de seu passado misterioso como ex-soldado da guerra civil são revelados. Essa evolução do personagem adiciona uma camada adicional de complexidade à trama, atraindo o público e mantendo-os intrigados até o emocionante desfecho. Com sua poderosa narrativa, atuações memoráveis e ambientação autêntica, o retorno da lenda é uma experiência cinematográfica que transcende os limites do gênero Faroeste. Prepare-se para embarcar em uma jornada de emoções intensas, uma imersão total em um mundo repleto de aventura e perigos, onde o destino de um fazendeiro corajoso e sua família está em jogo. Não perca a oportunidade de testemunhar a ressurreição de uma lenda do cinema, agora disponível no catálogo da Netflix.